Eu guardo em mim Dois corações Um que é do mar Um das paixões Encanto doce Um cheiro de temporal Eu guardo em mim Um Deus, um louco, um saco Um bem ou mal Eu guardo em mim Tantas canções De tanto mar Tantas manhãs Encanto doce O cheiro de um velaval Guardo em mim O Deus, um louco, um saco O bem e o mal Eu guardo em mim Tantas canções Tantas canções De tanto mar Tantas manhãs Encanto doce O cheiro de um velaval Guardo em mim O Deus, um louco, um saco O bem e o mal O sea O amigo Sos Los Teatos Amém.